Tá lá, faixa lá, fora Bolsonaro, buzine. Mas cadê a buzina que ninguém tá escutando? Ninguém buzina, meu irmão. Até agora não tô escutando ninguém buzinar. Dizem que eles botaram a placa errada ali, cara. Nem fazendo gesto com a mão o pessoal buzina. Só vou sair daqui depois que passar um e buzinar. É, acho que deu ruim, hein, buzina. Ninguém buzinou. Ninguém buzinou.